Neste vídeo, você verá as imagens impressionantes da erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, que preocupa autoridades locais, e os moradores das ilhas. Seja bem-vindo ao canal. Clima extremo. Nos últimos dias, intensificaram-se os sinais de atividade sísmica nas Canárias, comunidade autônoma espanhola, que levou à retirada de animais e de 40 pessoas com problemas de mobilidade. O vulcão entrou em erupção no início da tarde, por volta das 15 horas. As zonas mais próximas do vulcão começaram a ser evacuadas, apesar da zona onde a erupção está a ocorrer não ser habitada, confirmou o presidente das Canárias, Ângel Vitor Torres. Os serviços de emergência estão de prontidão para a eventualidade de terem de evacuar cerca de um milhão de pessoas, alertaram as autoridades. Nas 24 horas anteriores à erupção do Cumbre Vieja, um vulcão com 1.949 metros de altitude, a crise sísmica registrada ao longo da semana agravou-se. A ilha foi sacudida por diversos abalos, o mais grave dos quais atingiu a magnitude de 3.8 às 11 horas deste domingo, hora local, a 10 quilômetros de profundidade. Fique agora com as imagens impressionantes da erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estas foram as imagens da erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. Não esqueça de deixar sua opinião. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau tchau!